Fala galera, tudo bom com vocês? Totemodpk, calma, presta atenção nesse vídeo, foca aqui, esse aqui é o mod do Dark Nace, é Lince, no personagem é só você equipar os itens do Lince, se você apertar aqui pra cima, ele faz isso aqui ó, mas calma, presta atenção, vou mostrar a vocês como é que ativa, como vocês estão vendo aí, é só fazer o que eu estou fazendo, e vou mostrar a vocês qual é o item que você tem que equipar, e o que é que você tem que fazer, vou aqui no menu de armas aqui, mostrar você aqui e já volto, pronto galera, se chegar aqui é só você procurar a garra do Lince, é só você vir aqui ó, quando estiver lá no menu, você vem aqui subindo e procura a garra do Lince, que tiver com essa foto aqui ó, é só vocês equipar, não tem segredo, é só vocês equipar, o personagem é só vocês procurarem o item do Lince, e vocês vão estar equipando, Totes, como é que faz pra instalar? Nesse vídeo aqui que vocês estão assistindo, vou deixar o download do mod, é só o mod, e embaixo ou em cima, vou deixar um link como instalar, como instalar, e nesse vídeo de como instalar, vai ter o Shadow Fight 2 completo, Esse aqui é um mod para um mod, primeiro vocês vão ter que instalar, esse Shadow Fight 2 do vídeo aí, que eu vou deixar aí, de como instalar o Shadow Fight 2 com o mod, como instalar o Shadow Fight 2 completo, eu vou estar deixando o link do vídeo aí, vocês tem que instalar primeiro esse, pra depois instalar um mod, No próprio vídeo, eu fiz um tutorial ensinando aí, como é que vocês fazem, pra instalar um mod em um mod, tem um tutorial aí, o passo a passo, é só vocês assistirem o vídeo todo, não tem segredo, Vou aqui no menu aqui de luta, pra mostrar outra coisa, é pessoal, vou estar chegando aqui no Portões da Sombra, vamos estar iniciando a luta aqui, vocês vão ver o que é que vai aparecer aqui, Tem algo diferente aqui, que eu deixei pra vocês aí, galera, se puder, deixa o like no vídeo aqui, que você não vai encontrar isso aqui em outro lugar não, Deixa o like, comenta aí, se puder compartilhar aí, vai estar ajudando demais galera, tá bom? Eu deixei aqui ó, como vocês podem ver, um miniboss, um miniboss que é pra vocês estarem lutando, o inimigo faz a mesma, é a mesma coisa daquele vídeo lá, Que vocês gostaram, aqui no personagem, é só você estar equipando, é, os itens do Lince, tá bom? Então, só vocês estarem equipando os itens do Lince aí, e é isso, galera, vejam o tutorial primeiro, o tutorial vai estar aí na descrição, Vocês verem ele, e baixem o Shindle Fight 2 1.9.21 completo, vocês instalam, depois voltam nesse vídeo aqui, e baixem o mod, Que é só o mod, onde tem o ícone, as coisas do Dark Lince. Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido como é que instala, qualquer dúvida, comenta aí, que eu vou estar te respondendo, tá bom? Galera, deixa o like aí, se você é fã de Shindle Fight 2, você é fã do canal, acompanha o canal, deixa o like, meu amigo, Que vai estar ajudando demais, eu vou estar trazendo aqui mais outros, e claro, deixa a sugestão de personagens aí, que vocês querem que eu crie, tá bom? Vou estar fazendo uma gameplay aí, qual vocês gostaram, eu vou estar trazendo, eu não vou nem estar falando no vídeo, vou estar trazendo uma gameplay aí, Ensinando como é que ativa, e vou estar deixando o link do tutorial, é um tutorial específico para instalar mod para mod, E o link do mod vai estar no vídeo, tá bom? Só o link do mod separado com o tutorial. Galera, é nóis, tamo junto, e até o próximo vídeo.